Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje estou com essa mesa com algumas plantas aqui para fazer os últimos enxertos do ano e eu quero mostrar para vocês alguns enxertos especiais que eu não tive o privilégio de ter flores ainda aqui no meu quintal como por exemplo a Mucela, chocolate, a chocolate eu já tive a flor dela já inclusive já mandei uma para Irene, acho que foi para Sandra que ganhou no Arrifa, elas escolheram uma chocolate, mas essas outras ainda tipo a Paradise, a Mucela, a Logfire, a Tuit, são todos flores que eu comprei para quem já me acompanha há algum tempo já, viu que no início desse ano lá no mês de fevereiro eu comprei um lote grande de flores de uma amiga minha, uma vizinha que tinha planos de ir embora e eu não tive o privilégio de ver flores ainda no meu quintal dessas plantas aqui e elas têm o material genético bem fininho, os galhos delas, dessas que eu separei aqui agora, são com os galhos galhos bem fininho e aí por coincidência eu também tenho algumas plantas que já são velhinhas, já alguns cavalos são velhinhos mas que não se desenvolveram, então eu vou fazer um tipo de enxerto diferente nessas flores aqui agora, vou fazer uma experiência, já tem algum tempo já que eu não consigo, não estou tendo sorte, tendo sucesso com o enxerto de garfagem, então agora vou fazer uma forma um pouco diferente aqui dessas, desses enxertos aqui. E antes de eu começar a fazer esses enxertos especiais aqui dessas flores que eu falei para vocês, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, vocês fizeram parte desse desse trabalho meu, dessa conquista durante todo esse ano, tanto vocês que me seguem no YouTube, cada comentário de vocês, cada curtida eu agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem sempre comigo, para vocês que estão no meu grupo do WhatsApp, para vocês que estão no grupo do WhatsApp da rifa, que estão sempre participando comigo nas rifas, estão sempre postando as flores de vocês, eu postando as minhas, a gente tirando nossas dúvidas, tudo que está acontecendo com as rosas do deserto da gente, então eu quero agradecer muito vocês, muito mesmo pelo carinho, esse ano foi fazendo a retrospectiva desse ano, foi um ano muito especial, vocês cliente que compram minhas flores, que estão comprando bastante flores, aguardando o envio que vocês vão deixando aqui comigo, obrigada pela paciência de cada um de vocês, quando vocês fazem os comentários, fazem uma pergunta e estão ali aguardando a minha resposta, tanto aqui no canal no YouTube, nos comentários, quanto no grupo do WhatsApp, muito obrigado pela paciência de vocês, algumas vezes eu demoro um pouco para responder, porque não é fácil trabalhar com as rosas do deserto, cuidar delas o tempo todo, fazer os vídeos, atender vocês, mas é um imenso prazer fazer isso, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu nunca vou deixar de atender cada um de vocês, é um prazer enorme ter vocês aqui, é um privilégio para mim ter esse canal e ter a companhia de cada um de vocês, vocês que estão chegando agora e não me conhecem ainda, muito obrigada mesmo e para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu moro aqui em Arquemes Rondônia, então eu comecei esse canal postando as flores que eu já cultivo elas há mais de oito anos, mas que bem pouco tempo eu comecei a expandir o meu negócio fazendo enxerto, vendendo, então foi um ano ótimo, um ano maravilhoso e que o papai do céu traga em cada um de vocês, a alegria, a felicidade, muita prosperidade para o próximo ano, que tenhamos um ano novo, um ano de 2023, cheio de paz, alegria, muita saúde, porque saúde em primeiro lugar, com a saúde a gente conquista tudo, a gente vai atrás de todos os nossos objetivos, então obrigada mesmo pelo carinho de todos vocês, e agora vamos para o enxerto, o último enxerto do ano, de 2022, vou pegar uma planta bem especial, vou começar com uma planta bem especial aqui, como ela, eu já falei para vocês, ela tem um material genético bem fino, esses galhão, esses galinhos, e ela está com bastante ponteira, então como eu gosto de fazer o enxerto de ponteira, porque é um enxerto que dá um resultado bem rápido, como eu não vi a flor ainda, aqui no meu quintal, essa cor da flor, que essa daqui é a Love Fire, e ela tem um código de 674, deve ser um segundo produtor, um lançou o nome, o outro lançou o código, e geralmente é isso, e ela tem bastante ponteira, mas todas bem finas, então eu vou fazer um enxerto diferenciado aqui, para ver se vai dar certo, e vou mostrar para vocês aqui, cada passo que eu fazer esse enxerto. Essas aqui são plantas de semente minha, já, essas plantas já tem mais de 3 anos, como elas ficaram muito tempo em vasos pequenos, elas deram uma atrasada, mas porém elas estão com caldex bem bonito, já com as plantas velhinhas já, com mais de 3 anos, e aí por ter ficado em vaso pequeno, demorei muito para ir trocando elas de vaso, elas vão atrasando bastante, então eu vou usar elas, vou fazer uma limpeza aqui, selecionar alguns galhos, mas isso como vocês já viram fazendo algumas vezes, eu não vou mostrar, vou fazer a limpeza aqui, depois eu já volto fazendo o enxerto. algumas, uma delas eu vou fazer com um enxerto diferente, uma cor de cada, e algumas delas eu vou fazer um enxerto único, mas eu volto mostrando para vocês já, a planta preparada já para o enxerto. Essa planta aqui, ela, ela teve uma queda, agora já estão todas preparadas aqui para o enxerto, está com meu dedo protegido, para não correr o risco de cortar, peguei o que eu achei de mais fácil, aqui para colocar no meu dedo, e essa flor aqui, ela teve uma queda, um dia de vento, ela caiu, ela quebrou esse galho aqui, mas eu não arranquei ele, eu deixei, ele se colou de novo, então eu fiz a limpeza dos galhinhos que tinha aqui embaixo, fiz a limpeza de raiz, já que eu tinha feito o levantamento desse caldex aqui, então agora eu vou fazer o enxerto nesses galhos que eu deixei aqui, que são um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais resistente, mas ela não está doente, esse esfolão que ela teve aqui da queda, não deu podridão, já secou tudo, o galho cicatrizou desse jeito assim, afastado da flor, mas com o tempo ele vai acabar se colando por completo, a seiva dele vai se aproximando, então eu vou fazer o enxerto nela também. Vou pegar a chocolate, a chocolate em um corte que teve aqui, não sei se foi uma poda, algum, para tirar um material genético, tirar uma ponteira, ela formou essa copa, esse tanto de galho aqui, então eu vou usar essas ponteiras, eu vou fazer primeiro um de garfagem, para mostrar para vocês como que eu faço o enxerto de garfagem, só que não vai ser, a maioria que eu vou fazer não vai ser de garfagem, vai ser de uma forma diferente, porque os de garfagem meu ultimamente não tem dado muito resultado, então eu vou fazer uma outra forma, que não vai ser nem pressão e nem garfagem, aqui eu vou começar a fazer o corte, que é para fazer a garfagem, Olha como que fica, aí eu corto um pedacinho e vou encaixar aqui nesse garfinho. Essa daqui é a chocolate. Olha, dessa forma, eu vou fazer o encaixe aqui na flor. Aqui eu vou abrir mais um pouquinho. Para encaixar bem aqui, aqui dentro, e não se soltar, a planta não soltar. Agora eu vou fechar, com uma fita, aí depois de bem encaixadinha ali, olha como que é, faz a garfagem, aqui na flor, depois eu corto, faço uma cunha, tipo uma cunha do galhinho, e aí eu venho com uma fita para fechar, para ficar bem fechadinha até cicatrizar. Esse tipo de enxerto aqui, não pode, essa fita que eu vou colocar aqui agora, tem que deixar no mínimo uns 90 dias, e não pode deixar entrar água aqui dentro, para não dar podridão. Porque, caso retira essa fita aqui antes, pode acontecer de abrir e ficar uma cicatrização feia, uma cicatrização deformada. Então, é bom mesmo, mesmo a gente ver que já pegou, já está saindo folhinha, a gente deixa o plástico por um tempo ainda. No início do mês, desse mês, eu fiz, no mês passado, no mês de novembro, eu fiz um enxerto assim, uma cliente, ela vinha do Paraguai, que ela estava estudando lá, e vinha para casa, que mora em Buritis, aqui em Rondônia, e para ir para a cidade dela, ela passa por Ariquemes. Aí, ela fez o pedido do enxerto para mim, da... deixa eu ver se eu lembro qual flor que ela queria, e eu não tinha. Então, eu fiz para ela assim, coisa rápida, porque ela falou que ela já vinha no mês seguinte, ela pediu em novembro para mim, em dezembro ela já vinha embora e passava aqui pela minha cidade e queria levar o enxerto. da flor, eu não vou conseguir lembrar agora. Então, eu fiz um enxerto para ela assim, porque eu confio muito na ponteira, só que eu me arrisquei no de garfagem. Fiz um para ela e um de reserva para... se um não pegasse, o outro pegava, né? Então, aí ficaria um para ela e um para mim. Por incrível que pareça, só pegou um, mas ela já veio de viagem do Paraguai, já foi embora com a flor dela, pega, bonita, já estava saindo folhinha nova, só que esse plastiquinho aqui ela não pode remover ainda, tem que deixar no mínimo uns 90 dias, porque se abrir essa garfagem fica uma cicatrização muito feia. Então, esse é um enxerto de garfagem, mas agora eu vou fazer um diferente nessa planta aqui. Vou fazer da chocolate também. Essa daqui eu deixei, como eu já falei para vocês, são flores que não desenvolveu, ficou galho muito fininho. Então, eu vou fazer uma limpeza de raiz nela aqui para ficar mais bonitinha. Eu replantei, tem pouco tempo essas flores nesses vasos maiores aqui, esse é um vaso, um pote 19. Então, tem pouco tempo que eu plantei aqui, eu não fiz a limpeza de raiz ainda. Só que o caldex fica muito mais bonito quando a gente faz a limpeza de raiz. Eu vou fazer um pouquinho de sujeira aqui, com certeza, para puxar essas raízes. Mas, tudo bem, depois a gente limpa. Então, vamos lá. 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 Olha, já deu outra visão pro caldex, já ficou bem mais bonito. Quando a gente muda a planta de vaso, ela se desenvolve rápido, só que os galhinhos ficaram fininhos. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui nessa bancada e já volto pra continuar o enxerto. Cada corte que eu for fazer nessas flores aqui, depois eu venho e refaço o corte novamente, porque vai oxidar, com certeza. Mas depois eu venho e faço o corte novamente e passo cola. Nesse momento a gente tá em período chuvoso aqui em Rondônia. E então eu não posso facilitar de deixar os cortes abertos. Eu tenho que vir aqui depois, depois que eu fazer todos os cortes que eu terminar, aí eu venho e passo cola pra ficar bem fechadinho e não correr o risco de molhar. Aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um corte na diagonal, que é uma coisa que eu quero experimentar. Ver como que fica um enxerto feito assim, pra quando a gente tem um material genético muito fininho, e quando a gente tem uma planta com galhos muito fina assim, ó. Eu ver se, pra ver se funciona. Essa daqui, eu vou fazer com três cores. Esses dois fininhos eu não vou fazer agora, eu fiz a poda, eu vou fechar com cola aqui depois também, e vou deixar eles engrossarem mais. Nesse momento eu vou fazer quatro, e eu quero fazer quatro cores diferentes aqui. Então, eu vou fazer esse corte aqui, na diagonal. Vou fazer a mesma coisa no material genético. E vou colocar assim, nessa forma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha como que vai ficar, esse galinho. Aqui tem que ser rápido, pra não oxidar nenhum dos cortes, né? Eu teria que cortar tudo de novo. E aí, eu vou passar a fita, olha o corte como ficou, olha esse corte como ficou. Aí, eu encaixo aqui, ó. Vai pegar seiva com seiva do... Aquele miolinho que tem na rosa do deserto, vai encaixar um no outro aqui. Eu posso cortar mais fininho. Pra fazer o encaixe melhor aqui. Fazer o corte novamente, pra ficar o corte bem novinho. Não sei como que vai ficar. Se vai ficar, se vai ter um bom acabamento. Como vai ser a cicatrização de uma planta assim. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu quero fazer um teste, ver se funciona esse tipo de enxerto assim. Porque eu já fiz muito, eu já tive muito material genético, muito fino. E que eu fiz de garfagem, não deu certo. Com cola. É muito fino pra usar cola. Então, eu quero fazer esse teste. Pra ver se vai ser um bom tipo de enxerto. Fazendo dessa forma. E como eu gosto muito do enxerto de ponteira. Porque é um enxerto que dá resultado pra pegar. Pra florescer muito rápido. Então, eu quero fazer esse tipo de enxerto. Aqui vai ser um... Também esse plástico aqui. Eu não vou poder tirar tão cedo. Eu tenho que deixar. Como é a primeira vez que eu tô fazendo. Não tá ficando assim bonito. A estética dele aqui. Assim, enroladinho aqui. Mas o importante é que esse enxerto pega. E que me dá um bom resultado de floração mais rápida. Porque são flores, como eu falei. Eu não vi a cor dessas flores aqui no meu quintal ainda. São plantas que eu comprei adulta já. Matriz grande, adulta. Mas é que eu não tive o privilégio ainda de ver as flores dela aqui. Então, eu confio que esses enxertos novos. Principalmente enxerto de ponteira, sim. Vai dar um resultado. Vou fazer mais um rapidinho aqui. Agora eu vou pegar. Eu peguei a chocolate. Agora eu vou pegar da mucela. Não sei se é mucela ou muzela que pronuncia. Eu já vi falarem de dois jeitos. Mas vamos lá. Deixa eu rachar ela aqui. E aí Vamos lá. 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 This is our name. flegete na diagonal. E a flor, a mesma coisa. O galho. Também vou fazer aqui na diagonal. Aí eu vou fazer esse encaixe aqui, ó. Quando é um broto único aqui, um tronco único aqui, é muito mais fácil pra fazer. Essa daqui é um tronquinho bem fino. E eu tenho a Paradise aqui também, que tem os galhos, a ponteira dela bem fina. Então aqui eu vou fazer o enxerto da Paradise. Fazer o corte na diagonal. Vou mudar a posição aqui pra fazer o corte. E esse tipo de enxerto a gente não pode deixar entrar água. Então depois eu coloco o saquinho pra fechar. Porque se entra água por dentro desse plástico aqui nesses cortes, com certeza essa água vai entrar na planta. Então tem que ter um cuidado muito especial por um bom tempo. Como é um tipo de enxerto que a gente demora uns 90 dias pra tirar esse plástico, então com certeza o cuidado pra não entrar água vai ser tão longo quanto o tempo de tirar esse plástico aqui. Porque por mais que eu tô fechando aqui, ó. Não dá pra gente descuidar, pra não perder o enxerto. Então, sempre que for regar, regar só embaixo aqui. Mas mesmo assim, por causa do período chuvoso, vai ter que ter o saquinho aqui, ó. Pra proteger esse esporte. Então, é um enxerto assim que a gente tem um cuidado mais especial com ele, pra não correr esse risco. Bom, agora eu vou continuar fazendo os enxertos. Mas pro vídeo não ficar muito longo, o que eu queria mostrar pra vocês, eu mostrei. Deu pra ter uma noção de como que é fazer o enxerto assim, é tudo questão de experiência. Pra mim é novo ainda também, não sei. A gente só vai descobrir depois que brotarem, que eu tirar esse plástico pra gente ver a cicatrização, como vai ser. Mas eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Então, Deus já agradeço a todos vocês pelo carinho. Desejar um bom final de ano, um bom começo de ano pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. E tenham um bom dia e um bom final de semana pra todos.